Oi pessoal, eu sou Ludmilla. Esse é o Ronald, nós somos da área de desenvolvimento aqui da Rehal e hoje vamos falar para vocês quais foram as tendências de cores, padrões no mercado moveleiro nesse ano de 2020. Além de mais, também vamos explicar como é que nasce uma fita de borda, qual que é o processo por trás de um desenvolvimento de um novo padrão. Nesse ano de 2020, nós notamos a presença de um mix muito grande e variado de padrões. Vamos ver essas cores sólidas com cores neutras, vivas, presença de vermelho, variados tons de verde e azul voltaram. Também são peças fundamentais para a combinação com madeirados, com pedras. As madeiras que são tão presentes no mercado moveleiro agora ganharam uma cara nova. São tons mais fortes de vermelho, laranja. As madeiras clássicas como cumaru, pau, ferro voltaram com tudo, mas com uma cara nova. Outra tendência que voltou em 2020 é a presença dos tecidos. Não é mais aquela fibra simples, temos padrões mais realistas que embarcam mais detalhes e dão todo um toque diferente ao móvel. Outra tendência forte no ano de 2020 é a volta das pedras. Não é só mais aquele modelo tradicional, claro, a gente vê a presença de uma grande variedade de cores mais escuras, presença de veios, desenhos diferentes e também o toque. Inclusive, vocês devem estar se perguntando, como é que a gente faz essa combinação entre fita e painel? Bom, a gente vai explicar para vocês como nasce uma fita de borda e quais são os processos atrás de toda essa combinação. Bom, gente, então, para você fazer o desenvolvimento, tem algumas coisas básicas que a gente precisa considerar antes de iniciar o desenvolvimento. Então, por exemplo, um painel como esse. Vocês podem ver que ele é um madeirado, então, ao princípio, uma coisa simples. Só que olha a riqueza de detalhe. Como eu saio de uma zona, de uma área muito clara, com veios muito sutis, e eu migro para uma área com cores muito mais fortes, com veios mais marcados. Quando eu vou fazer uma fita de borda, é importante eu determinar o que é mais representativo nisso aqui. Exemplo para vocês, para ilustrar melhor. Isso aqui seria uma fita muito simples, um bege mais claro, né? É o mesmo padrão. Agora, se eu correr para cá, eu tenho uma coisa muito mais escura, muito mais marcada, uma fita completamente diferente. O que é mais representativo? Isto ou isto? Esse é o grande desafio. Então, no desenvolvimento, a gente começa a determinar certas coisas. Primeiramente, a base. A base, eu já vou mostrar para vocês, que é a cor do meu PVC. Depois, cada vez que vocês veem aqui, é um cilindro de pintura. A gente trabalha com uma base de rotogravura. Então, vou ilustrar para vocês de uma maneira mais fácil. Um exemplo. Esse é um padrão Kumaru. Como vocês podem ver aqui, primeiramente, eu tenho a minha base. Então, é um PVC, onde a cor de fundo representa o todo do padrão. Tenho a minha primeira estação, que é um chapado. Ele é um pouco mais claro que a base. Proposital, porque eu tenho que ter as translucências do claro vindo por baixo do desenho. Depois, eu começo com uma sequência de desenhos. Aqui, logicamente, eles estão separados. Mas, base, primeira estação, segunda estação, terceira estação, quarta estação. E toda a junção disso tudo, eu chego no resultado final. O fabricante do panel me dando o aval, me dando o ok, a Rehau lança a fita no mercado. Por quê? Porque eu sei que eu tenho uma fidelidade e eu tenho um guide do fabricante que está de acordo com a fita que eu produzi. Se não acontecer isso, volto para casa, faço as melhorias solicitadas e refaço o meu trabalho. Agora aqui, neste exemplo aqui. A minha fita de borda, ela não é exatamente nem isso, nem isso. Ela é um mix. Se eu puser a minha fita aqui, você vê que a minha fita é clara, mas ela tem veios escuros. Por que eu fiz isso na fita? Porque eu tenho veios que marcam o todo da chapa. Então, eu não posso fazer uma fita só clara. E a minha fita, conforme eu ando ela no painel, você vê que ela vai conversando com esse painel. Lógico, no escuro, um pouco menos, mas ela tem os veios que representam a realidade da chapa como um todo. Então, dessa maneira, eu consigo guiar melhor o meu desenvolvimento. Outra coisa que é importante, quando você pega uma situação como essa, que é mais crítica, e talvez mais complicada de fazer uma avaliação. Pega a fita, atravesse a fita no seu painel. Quando você atravessa a fita no seu painel, que eu estou fazendo agora, você vai ver que ela conversa com a maior parte do painel. Não vai ser com tudo, porque essa chapa é uma chapa mais complexa, como esse exemplo que eu estou mostrando. Mas ela tem que ter uma homogeneidade maior. Então, dessa maneira, a gente consegue orientar o nosso pessoal de desenvolvimento para cilindros de desenho, para cores bases novas, para texturas, que é o tato, né? Novos, quando necessário, junto com o fabricante, porque é assim que a gente tem uma assertividade maior. Tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido um pouquinho mais como funciona o nosso universo de desenvolvimento. Acompanhe a gente nas redes sociais, em breve a gente vai estar postando novos conteúdos, explicando um pouquinho mais os nossos processos e soluções. Obrigada! Acompanhe a gente nas redes sociais, em breve a gente vai estar postando novos conteúdos,